Música Esse tweet mostrando um cachorro submerso na água viralizou alcançando mais de 180 mil retweetadas. O usuário que fez a postagem disse, nova raça de crocodilo descoberta na floresta de South Wales. Confira o clipe. Música Enquanto isso, o youtuber Monark surpreendeu todos no Twitter ao fazer uma declaração polêmica. Ele tweetou, eu já fumei maconha, na real de vez em quando ainda fumo, foda-se né, ninguém liga de verdade. Algumas pessoas criticaram o Monark, mas a maioria parece ter apoiado ele. Em seguida, Monark tweetou, sinceramente achei que ia perder seguidores revelando isso, acabei ganhando seguidores, vai entender a internet. E também é notícia! O Felipe Neto comemorou seus 24 milhões de inscritos pintando o cabelo com as cores da bandeira LGBT, por causa do número 24. Ele disse que alguns homens tem a heterossexualidade tão frágil que sentem vergonha ao fazer 24 anos. E ele contou que ainda está se recuperando de uma virose, ao twittar. Gente, ficar doente é tão ruim que deveria se chamar bronzeamento com fita adesiva. Hoje eu já acordei um pouco melhor, começando a me recuperar da virose. Acho que amanhã já vou estar bem. Eu tô tomando tanto remédio pra essa virose, que eu nem sei se eu tô vivo ou se eu sou um lagarto. Então é isso galera, essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima! Tchau! Tchau!